Olá, o momento Papo de Mãe está começando. O tema desta vez é dislexia, um distúrbio que atrapalha a leitura e a escrita. Normalmente, a criança começa a demonstrar dificuldades no período de alfabetização e é importante que o diagnóstico seja feito logo. Para este papo, convidamos a fonoaudióloga, presidente da Associação Brasileira de Dislexia, Maria Ângela Nico, e a Solange Florentino de Vasconcelos, mãe do Gabriel, de 10 anos, que também está aqui, né? E o Gabriel, ele tem dislexia? Sim, ele tem dislexia. Quais foram os primeiros sinais e como que vocês descobriram? Então, desde pequeno, eu percebia que quando eu começava a falar as letrinhas com ele, tentar ensinar para ele o A e o U, ele falava, mas assim, ao mesmo tempo ele esquecia rapidamente. O A, ele pulava para o I, para o O. Eu percebia aquilo, mas nunca sabia do que se tratava, qual era a dificuldade que existia, o que ele tinha. E passando na escola, ele entrou no mini maternal, eu sempre percebia também, ele não conseguia escrever o nomezinho dele, não conseguia contar até 10. Tinha essa dificuldade, mas eu não sabia do que se tratava. Ele começou a fazer fono com 4 anos de idade, porque ele falava infantilizado e trocava letrinhas, palavras e começou aquela dificuldade de falar e eu percebia que as pessoas me culpavam por isso. como mãe, ah, você é o primeiro filho, você mimou ele demais. Então, eu percebia isso e aí meu marido falava, às vezes é isso mesmo, não precisa, não tem essa necessidade de começar um tratamento com fonoaudióloga. Mas ele começou com 4 anos de idade e na minha outra gravidez, em 2008, a psicopedagoga da escola me chamou, ele começou também um tratamento com a psicopedagoga e ela me indicou um filme para assistir, Como Estrelas na Terra. É um filme indiano que fala sobre dislexia, só que eu não sabia. E quando eu terminei de ver aquele filme, eu falei, meu filho tem isso. Que me ajudou bastante. Aí eu perguntei para ela como que eu faria para saber se era exatamente isso que ele tinha. Ela falou para eu passar em uma avaliação multidisciplinar, me indicou na ABD e eu levei e foi diagnosticado com isso. Maria Ângela, explica para a gente o que é a dislexia e como fechar o diagnóstico, que a gente vê que com a Solange demorou um certo tempo, com o Gabriel. Então, a dislexia é um transtorno específico com a dificuldade de leitura e escrita. A avaliação tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, uma fonodióloga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Tem que ter um parecer de um neurologista, de um oftalmologista, porque a gente tem que excluir todas as áreas de visão, de audição. Porque essa criança, adolescente e adulto, que também nos procuram, não pode ter nada e vão falhar no processo de leitura e escrita. Mas aí, só é possível perceber na fase de alfabetização ou existem alguns sinais antes? Como ela é genética hereditária, se tem alguém da família, os pais já conseguem perceber essas dificuldades, que nem a Solange falou. Essa criança pequenininha, na pré-escola, não reconhece rima quando canta as musiquinhas, já não desenha dentro de um limite. A gente vai ter essa dificuldade, a principal, que é essa relação da letra com o som, fonema, grafema. E depois, mais tarde, vai falhar no processo, mas muita gente ainda não percebe. Então, aparece muito adolescente, que é a maior parte que nos procura, e muitos adultos que falam, não quero morrer sem saber o que eu tenho. A minha dificuldade, tem muitos traumas. E daí, aconteceu até dele enfrentar um certo preconceito? Porque quando a criança demonstra uma dificuldade, às vezes acham que ela é preguiçosa também, ou ele não quer aprender. Até da minha parte, até da minha parte, porque eu não sabia o que era. E eu não sabia lidar com isso. Eu tinha meu enteado, que já tinha 15 anos, eu não enfrentei essa dificuldade com ele. Então, até comigo mesmo. E na escola também. Como ele começou a fazer uma prova com mais tempo, com uma pessoa que lê para ele depois do laudo... Mas depois de fechar o diagnóstico. Que aí ele tem o direito de fazer, aí até as crianças percebiam assim, ah, ele tem uma certa... Uma dificuldade. É, uma certa dificuldade. E aí eu tinha medo muito dele sofrer bullying com isso, né, na escola. Mas hoje em dia, assim, graças a Deus, ele flui bem. Porque com o diagnóstico tem uma explicação para tudo isso. Para tudo isso. E quer dizer, é um transtorno, é um distúrbio e ele vai ter dificuldade na escola. Não é uma questão de preguiça, né? Exatamente. E, Maria Ângela, a escola precisa ficar atenta também? Porque muitas vezes os pais não percebem e os professores vão identificar. Sim, eu acho que o professor deveria ser o primeiro a identificar essa dificuldade, né? Assim, ele não vai avaliar, mas ele vai identificar, encaminhar para uma avaliação e depois acolher essa criança. Que, né, a Solange falou. Essa criança vai precisar de mais tempo, não descontar os erros ortográficos, não expor a leitura, porque assim a dificuldade é muito grande. É muito chato, né? Você tem uma dificuldade, aí você ter que ler em voz alta, é muito difícil. Eu imagino que para o Gabriel seja muito complicado, Solange. É assim mesmo, mas hoje em dia com esse direito, né, ele já consegue se virar sozinho, assim, na escola. Porque como tem diagnóstico, isso está na lei da inclusão, é isso? Sim, não existe uma lei específica, mas assim, tem uma lei de diretrizes e bases que a gente pode, a gente está lutando muito por essa lei. Então daqui a pouco vocês podem até falar mais de quais são esses cuidados específicos que tem que ter para que ele possa aprender, né? Porque ele consegue aprender. Consegue. Só que é de um outro jeito. Exatamente. Essa conversa sobre dislexia continua no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é dislexia. E eu estou aqui para conversar com o Gabriel. Gabriel, você está em que ano na escola? No quinto. Você senta aonde na sala de aula? No primeiro lugar. Bem na frente, bem perto do professor. E na hora de ler, me conta, você tem mais dificuldade do que os seus amigos? Sim. E eles entendem isso, que você lê mais devagar? Sim. E na hora de escrever, como é que é a sua escrita? Também demora mais. E na sua escola tudo bem? Sim. Você escreve um pouquinho mais devagar e tudo bem. E dá conta do recado. Está tudo certo. E, Maria Angela, além desse acompanhamento especial que a criança tem direito na escola, né? de fazer as suas tarefas de uma outra maneira para conseguir concluir, ela precisa passar por um tratamento aí por um período longo? Com quais especialistas? Como é que é esse tratamento? As crianças menores, como a maior dificuldade é essa relação da letra com som, então o fonoaudiólogo é o melhor profissional. Adolescente, adulto, uma psicopedagoga também pode ajudar. E o adolescente adulto que não foi avaliado cedo, precisa de uma psicóloga, porque eles chegam com o emocional totalmente abalados, porque eles não sabem o que acontece com eles. Por que dessa dificuldade? E, Solange, essas questões que ele tem na escola, você também faz isso em casa para facilitar a escrita e a leitura dele? Sim. Sim. E isso vai até a faculdade, né? Na hora de você prestar o vestibular, ele também tem esses direitos? Tem esses direitos também. E, assim, hoje em dia a gente já sabe lidar melhor porque já sabe o que ele tem, né? Então, até para estudar, eu tento um lugar mais tranquilo com ele. Então, hoje, quando a gente descobre o que tem, eu acho que fica mais fácil para os pais lidar com isso, assim. E esse lugar mais tranquilo para ele poder focar, prestar mais atenção no que ele está fazendo? Isso, isso. Mais tempo de estudo também, quando é prova, quando tem prova, eu fico mais tempo com ele, porque ele não sabe ler e escrever, assim, né? Direito. Mas, se você estudar com ele, perguntar oralmente para ele, ele vai te responder tudo na ponta da língua. Tem vários graus de dislexia, Maria? Sim, do mais leve ao mais severo. E o severo é onde a criança falha muito na leitura escrita. E o Gabriel já está há dois anos em tratamento, a leitura já melhorou muito, agora está bem a ortografia, que demora mais tempo, porque a nossa língua não tem essa relação direta da letra com som, então é mais difícil. E é um distúrbio de aprendizagem, mas que não afeta em nada a capacidade dele aprender, ele só precisa aprender de um outro jeito. Isso, que normalmente eles são inteligentes ou muito inteligentes, mas eles vão falhar nesse processo. E, Maria Ângela, explica para a gente, descalculia, qual é a diferença para a dislexia? Então, descalculia é o transtorno na matemática. O disléxico, a gente, na hora da avaliação, tem que perceber bem esses dois transtornos, porque como ele não consegue ler, ele não vai conseguir entender o problema. Se alguém vai ler, ele vai conseguir. O disléxico também, como tem dificuldade com a memória, vai ter dificuldade de decorar tabuada, de fazer o procedimento correto, que é diferente da descalculia. Então, essa faz parte do quadro, a gente vê que ele tem algumas dificuldades. E a descalculia é um distúrbio muito mais amplo. Então, a gente consegue diferenciar. Mas pode ter os dois ou não? Pode, pode ter os dois, como déficit de atenção, como problemas, assim, depois de emocionais, tudo decorrentes da dislexia. Olha, Maria Ângela, eu tenho aqui uma pergunta da Ana Carolina Arcanjo, nossa telespectadora de São Paulo. Ela diz o seguinte, estou com 28 anos e tenho deslalia. Minha filha tem dois meses. Quando ela começar a falar, será que ela pode aprender as palavras erradas por causa da minha deslalia? Sim. O desenvolvimento da fala é natural, ela vai aprender a falar direitinho. Mas se ela tiver um exemplo, ela pode querer imitar. Então, ela vai trocar na fala também. O que é a deslalia? São trocas de fonemas na fala. Então, a criança vai falar tudo errado. Que nem o Cebolinha, né? Calo, vai omitir algumas letrinhas. Então, essa criança estando exposta a um lugar onde a mãe fala errado, ela pode querer imitar. A mãe, muitas crianças imitam o professor também. Então, tem que, acho que, sanar esse quadro. Então, a mãe precisa se tratar. Sim. Ela pode se tratar. Pode, ainda pode. E, Maria Ângela, o diagnóstico precoce é muito importante, até para não atrapalhar todo o processo de aprendizagem da criança na escola, da vida dela na escola, né? Então, a gente fala que, como ela é genética, como eu falei para vocês, se aparecer algum sintoma antes, a gente faz avaliação. Mas é uma criança de risco, porque o diagnóstico correto é depois que ela passou pelo processo de alfabetização, que aí a gente pode confirmar direitinho. Mas antes também é bom, porque ela já vai começar o tratamento. Se ela for disléxica, vai confirmar. Se for, assim, uma dificuldade só de aprendizagem na escola, vai melhorar. Então, é muito importante isso. Alguém na sua família tem dislexia? Então, eu acredito que os primos dele, alguns, tenham, assim. Mas, assim, avós? Não que tenham laudo, assim. Não, não sei, assim. Mas eu acredito que sim. É que pode acontecer de alguém na família ter tido, mas nunca ter tido diagnóstico. Exatamente. Aquela pessoa que tinha uma dificuldade. Isso, isso mesmo. Então, muito importante aí a nossa conversa, para as pessoas poderem saber como diagnosticar para essas crianças terem aí a ajuda necessária, né? Muito obrigada pela presença, Solange. Gabriel, muito obrigada. Desenhou aqui. Maria Ângela, muito obrigada pelas orientações no Momento Papo de Mãe. Tem algum endereço para deixar para quem quiser mais informações? Tem o nosso site, né? www.dislexia.com.br Associação Brasileira de Dislexia. Ela vai encontrar bastante coisa. E nossa página também. Tá bom. Obrigada a vocês. E obrigada a você que nos assiste. Participe também enviando perguntas. Pode ser por escrito ou em vídeo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.